Música Penetria detenção e saída também desconfia, reemblasen, lilin, marca, matahari, russi, perissos. Polícia Nacional Timor-Leste, li russi Polícia Esquadra, Nefeto Quintane, Simu Kese, russi Companhia Perissos, Katak, Lousa Sineza, Ida e Haudian, ralor, reemblasen, lilin, marca, matahari, russi, perissos, russi, fã, iha, lousa, refere. Tambanei Polícia Esquadra, Nefeto Quintane, russi, di teem, xines, ne, no prende evidência lilin, caixa, ratul, restri lima, russi, lori, ba, comando, penetelis, atu, ralor, processo. Por se que é bitti ma, idanaran, jo, ponkou, posi, acompanha, perissos, ninian, mai, halokesa, iha, na Esquadra, Nefeto. E, kona, ba, e, ta, ninia, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL